Givanildo Costa, comunicando Estranha-se comumente a atitude de muitos estudiosos desencarnados Recomendando através de canais mediúnicos o estudo da língua internacional De certo que o esperanto não é disciplina religiosa Mas fascinante chave de percepção Desconstruindo filões inesgotáveis de cultura superior Facilitar o entendimento é ato de caridade E construir o futuro é serviço de confiança Qualquer viagem, além das fronteiras em que nos desenvolvemos No torrão diverso, exige preparação É inútil providenciar passaporte em favor de um analfabeto Para expensão demorada aos cursos da Universidade de Paris Tanto quanto desagradável colocar alguém Nas telas maravilhosas do inverno suíço sem um trapo de lã É aprender esperanto É ensiná-lo, praticá-lo e divulgá-lo É contribuir para a edificação do mundo unido Ófite, onde estás surpresita De la centena de plurais e recadigintai estudemului Que eu recomendo Para os médium canalos Estudados da Internacional Língua Sem dúbio que esperanto Nesta religião lernobiega Sete fascina o silo de percepito Malcaixanta Neste plurais tabulais De supera cultura Facilitar o entendimento É algo de caridade Que construí Lestadezo Estas fin de trabalho Tinha viagem trans lã limão Em que eu e nós envolvíamos Iam em lá Nas que lãndoi Postulas prepararam Estas vere Prisorgue Pris pasporto por analfabeto Estas vane Prisorgue Pris pasporto por analfabeto Porque lhe longe Inspeclo la curso De la Parisa Universitat Samichiel Estas malagrable Meti iu Sur la mirindai Paisagio De la Svizzavintro Sen Et uno Tifono De Laranjo Lern esperanto Jhin Construi Praktiki Cai Disvastigi Estela Ia contribui Por la construado De ia Uniginta Mundo Contribuição Mediúnica Na difusão Do Esperanto Mensagem Mediúnica Enviada Pelo Espírito Desencarnado Francisco Bruno Lardes Recebida Pelo médio Brasileiro Francisco Cândido Xavier Publicado No livro Esperanto Como Revelação Em português Esperanto Em tradução Para o Esperanto Feita pelo Esperantista Do Brasil Benedito Silva Mediúnica Contribui Por la Desvastigi De Esperanto Mediúnica Mensagem Sedita Dela El Caridinta Espírito Francisco Admir Lardes Recebida Dela Brasile Mediúnica Francisco Cândido Xavier Porque Quinta Em la Libro Esperanto Que Revelação Portugale Que Esperanto Língueve E la Portugala Língue Esperanto Língueve Traducida La Brasile Esperantista Benedito Silva Está entrando No ar Esperanto A Língua Da Fraternidade Produção Do Departamento De Esperanto Da Rádio Rio de Janeiro Apresentação Givanildo Costa E esse Bonantago Me diz Que as tu Tras Me Esses Eu Me Gripito Estou Gripado Você está Entendendo Minha voz Naturalmente É claro Aquela manhã Boa para você Bono Mateno O Bonantago Para todo mundo Que nos Escuta Aquele abraço Aquele abraço Para o nosso Querido Isaac Que é o nosso Técnico Bonantago Minha cara Isaac Bom dia Bom dia Garoto Sentir Firmeza Minha cara Biquíno Marli Marli Martins E a Marli Que está aí na batuta Escutando A sua voz Pelo telefone Não deixe de passivar Qual o telefone mesmo Para a gente Aí garoto Três Três Oito Meia Mil e quatrocentos Para você E como é que é isso Esperanto Trito Trito Oito Nulo Nulo Quero ouvir E quero ouvir Para você Quero mandar aquele abraço Para quanta gente É Para o amigo Fabiano Para a minha amiga Regina Que é a mãe do Fabiano Os dois estão indo Lá para o médico Para a nossa amiga Regina Apenas Uma espécie assim De Aquela Aquele Aquela visita Normal Tudo sob controle Não tem nada de dar normal Aquele abraço Para a minha amiga Elayne E para a nossa Queridíssima Lídia Isso Opa Tamo junto Para a Julieta Dulce Para a Vanda Grande Vanda Essa garota Vai noja E para todo mundo Que nos escuta Aquele abraço E quero mandar Alguns abraços especiais Para outros também Para o Dario Lá do Nunca Espírita Chico Xavier Para a Angélica Do Grupo Espírita Anália Franco Ali Em Irajá Também aquele abraço Para os meus amigos Da Associação Espírita Senhora de Jesus Dini Lopes É A Maria dos Aflitos O Bira Meu amigo Brila Grande garota Bira E também Para a Márcia E tantos outros E aquele abraço Muito especial Especialíssimo Para a Sociedade Lores Sociedade Lores Que divulga A Doutrina Espírita Via Esperanto Que é uma maravilha Agora no próximo congresso Eles estarão presentes Lá no Canadá Olha Sempre tem alguma coisa Sobre Doutrina Espírita Para todo mundo ouvir Mas aí eu estava fazendo O nosso programa E comecei A me lembrar De algumas coisas Interessantes Muito interessantes Vamos bater um papo Esperanto Embora esteja Meio afônico Vamos lá São dois personagens aqui Tá bom Olha só É o Leno E a João E o João Eu fiz uma adaptação Aqui Tirei a lida E botei o João E ficou assim Presta atenção Leno Estas Iuna Anco Johano Estas Iuna Nun Ele parou No Esperanto Salutam Salutam Que ele vi fartas Boni Dankon Caivi Boni Dankon Minomidias Johano Caivi Minomidias Leno Plezuram Plezuram Gostaram Querem a tradução Aprendam Esperanto No próximo curso Que vai acontecer Na Rádio De Janeiro O próximo curso Será Esse que já foi apresentado Algumas vezes Que é o mini curso De Esperanto Daqui a uns dias Está no ar O mini curso De Esperanto Vamos tirar o método Do nosso queridíssimo Silas Chaves Que é muito bom também E será substituído Pelo Do nosso querido Jair Salles Que está preparando Que está preparando Outro método Para você Prepare-se O futuro Que é muita coisa Boa para vocês E olha Mais um detalhe Esse curso Nós vamos botar Mini curso De Esperanto Com apostila Você põe aqui na rádio Põe na cooperativa É uma maravilha Mais um detalhe Nesse curso Nesse mini curso Também tem a tradução Para o português Vocês gostaram? Eu gostei Muito e muito mesmo Mas olha que interessante Mas aí Na sequência Das nossas atividades Eu fui lá Procurar Algo massa E descobri Isso aqui Uma coisa interessante Muito interessante Coisas que a gente tem No lar Coisas que a gente tem No lar As mulheres Os homens também As mulheres Muito mais ainda Porque estão em contato Frequentemente Meu jovem amigo Isaac Você sabe Como é que é Esperanto Presta atenção Copo? Não sabe? Vai ficar sabendo agora Garoto Anota aí Já pegou a caneta Você é ouvinte Você é ouvinte Do Youtube Você é ouvinte Do Facebook Começa a anotar Sabe como é que é Copo Esperanto? Glaço Gostou? Traz o glaço Para mim aí garoto Você sabe Essa outra aqui E o fogão? Sabe como é que é Fogão Esperanto? Não tem não Ah não sabe Vai saber agora Sabe como é que é Fogão? Forno Forno Maravilha A minha amiga Marlinda Givanito Eu duvido Eu quero que eu diga Como é que é Garfo Esperanto Como é que é Garfo Esperanto Marli Não diz não Marli Eu vou dizer para você Ela está dizendo Lá para cá Mas eu não estou escutando Mas eu peguei Mentalmente Sabe como é que é Garfo Esperanto Pessoal? Forco Gostou? Ai garoto Forco E essa outra aqui Como é que é Garrafa Esperanto Como é que é Garrafa? É o que? Glaço não Glaço é copo Garrafa é Botelo Gostou? Eu gostei muito Você gostou disso também Meu jovem? Pois é Nós temos o que a seguir Meu jovem Isaac Esperanto em pequenas doses O Esperanto tem como característica uma fonética clara e fácil para todos os povos A regra de ouro é uma letra para cada som, um som para cada letra No entanto é preciso prestar atenção para evitar a influência do nosso próprio idioma que é bastante irregular Por exemplo, quando a palavra termina em O, nós brasileiros geralmente o transformamos em U Exemplo Menino Pedido Medicamento Em Esperanto, a letra O deve se pronunciar sempre O, mesmo no fim das palavras Elefanto Matematico Laboro É por isso que o Esperanto é mais claro Está no ar Esperanto, a língua da fraternidade Apresentação, Givanildo Costa Responda se você é capaz Pois é, pois é, pois é Semana passada nós fizemos um Responda que você é capaz Muito fácil, fácil que todos acertaram E a pergunta da semana passada foi muito direta no assunto Que foi, olha só, deixa eu pegar aqui nos meus escritos e guardados Ele foi defensor do Esperanto E uma das mais importantes personalidades do nosso tempo Também defensor da paz entre os povos Qual o seu nome? E demos três opções e a correta foi a letra C Mahatma Gandhi, está certo? Sabe quem acertou? Sabe quem acertou na verdade? Pois é, foi o Fernando de Madureira Fernando que mandou uma mensagem bonitona aqui para a gente Diz assim, olha só pessoal A dor que nós outros causamos nos nossos semelhantes Certamente voltará para nós em algum momento Seja nessa existência ou em outras E tem razão, hein? Sabe como é que ficou isso em Esperanto? Eu gostei muito, maravilha Então, quem ganhou foi o nosso Fernando de Madureira Porque a pergunta, pois, é assim Peçam atenção, hein? A pergunta para hoje é muito interessante Presta atenção Quero que você grave para a gente O quanto antes a pergunta para hoje, hein? Valendo, olha Dois prêmios maravilhosos para você Esperando como revelação Em sete línguas Estou repetindo esse prêmio que dei a semana passada Em sete línguas Olha que interessante, né? E também o mini curso de Esperanto Curso introdutivo Que nós vamos colocar aqui na rádio No programa que nós temos Todo domingo, seis horas da manhã Que em cinco lições E que você vai receber também Então, você vai receber Essa mensagem, essa livre mensagem Pergunta como revelação Que é do nosso querido Francisco Valdemiro Lopes O médio é o nosso Francisco Cândido Xavier E também Mini curso de Esperanto Presta atenção na pergunta Olha a pergunta que eu vou dar para você Presta atenção, hein? Está altamente fácil Fácil Olha só Olha só Na palavra Amigo em Esperanto Que é amigo em português A primeira letra É uma vogal Ou uma consoante Presta atenção, hein? Analisa bem Não vou dar dica Está muito fácil Mais uma vez, hein? Na palavra Amigo em Esperanto Que é amigo em português A primeira letra É uma vogal Ou uma consoante Será que é A? Será que é B? Será que é C? Sei não, sei não, sei não, pessoal Quero que você diga Urgentemente Será que é na letra A? Presta atenção Será que é na letra A? Vogal? Será que é A? Será que é na B? Será que é na B? Ou será que é na C? Frase Será que é na A? Com A Será que é na B? Com Bom Ou será que é na C? Com Frase Será que é A? Será que é B? Será que é C? Sei não, sei não, sei não Nós temos aqui a seguir Meu jovem técnico Mais músicas Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Não me quer dizer que eu ouvi Digas-me Pela mano Pela da hora Estar em nenhum Apeto ao mim Crona Fid Crona Fid Crona Fid Ah Que eu vi For E Just Demin Numa luna Luzio Pensi Brio Fim Se Viven As Almi Cun Corte Ner Cala Vivo Mont Trigias Si Sim Crona 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 Nunca vivo o que eu creio Já identificaram a voz bonita? É a Bruna Brasil pra você Danca vivo, vida agradecida Vamos ouvir? E eu quero ouvir Grão-me lá, filha Grão-me lá, filha Que há um vivo rígidas de mim Em malum, eu zio, eu penso e prefiro Ser viveras ao mim Um corte, né? Caralho vivo, montrillhas Sino fé Sino fé Sino fé Sino fé Oh, 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 oh 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 Danca vivo o que eu creio Esqueigas me Melapela, amiguetes Que o vidrigas me Per la mano, per la dora Estarei bem e aperto ao mim Grão-me lá, filha Grão-me lá, filha Grão-me lá, filha Grão-me lá, filha Ser viveras ao mim Grão-me lá, filha 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 Sino fé Grão-me lá, filha 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 Está no ar Esperanto, a língua da fraternidade Apresentação, Givanildo Costa E esse é o Manantagra, me diga as gotas, bem Minha cara, Alex, me faz das one E o Alex é o nosso, o outro nosso técnico, competente, muito bom Pois é, vocês gostaram? Eu tô gostando muito Então, quero que você, naturalmente, participe conosco Pois é, você precisa e muito Olha só, a pergunta que eu vou dizer pra você E essa pergunta, meu filho, se você não souber Eu vou ficar muito triste na palavra amigo, amigo em Esperanto Amico, na palavra amigo, que é amigo em português A letra A, ela é na uma vogal? Ela é na B, uma consoante? Ou é na C, uma frase? Tá exagerando, hein cara? Será que é na A como vogal? Será que é na B, ou B, como consoante? Ou na C, uma frase? Valendo, hein? Valendo aqui Dois livros, dois prêmios maravilhosos Aqui pra você Esperanto com uma revelação em cinco línguas Muito legal Oba! E tem aqui em português, em espanhol, em alemão Em francês, em italiano Em Esperanto, tá cheio Tá aqui, maravilhoso pra você Pra você participar E mais, um mini curso de Esperanto Pra você aprender sozinho Que daqui a um dia nós estamos apresentando No programa da gente Que acontece sempre aos domingos Seis horas da manhã Que é curso de Esperanto Pra todo mundo aprender Você gostou? Eu gostei muito Mas deixa eu fazer com um aviso Importantíssimo Que já a rádio Andou divulgando O meu amigo Tiago Brito Teria que fazer uma apresentação hoje Com relação ao espetáculo Ou uma atividade espírita Que tem postido espírita Pode rir Que seria hoje Mas em função de toda essa Série de dificuldades Que nós estamos vivenciando Com relação ao vírus Que seria no centro universitário Univeritas Vai acontecer daqui uns dias Em outro local Eu não sei se no mesmo local Talvez no mesmo local Só que em outra data Então você já fica sabendo Tá bom? E mais detalhes Entre em contato Com os companheiros Com o nosso amigo Tiago Brito Pra bem Se referenciar Com relação aos detalhes Tá bom? Então Está aí avisado Pra vocês E nós estamos Também aproveitando A oportunidade Pra informar Que No início Quando lemos Essa mensagem inicial Essa mensagem inicial Está na apostila Do décimo Segundo Encontro Espírito Esperantista Do décimo Sétimo Seu Ou seja Do conselho Da nossa região Que será Amanhã Lá no Tabernáculo Espírita Paulo Estevam De Oito A uma da tarde Nove Mas você chega mais cedo Pra tomar um café Bater papinho Esperanto E o nosso amigo Márcio Santos Vai falar em português E alguma coisa em Esperanto Também O Esperanto A comunicação Mediúnica Espírita E essa Essa frase Esse texto Que nós lembramos No início Em português Esperanto Está nessa apostila Assim como temos Outras outras coisas Nessa apostila Além De ter outras mensagens Vai ter também Música Vai ter também Participação De grupo E O ensino do Esperanto Uma parte muito Introdutiva Do Esperanto Pra que você possa Bem saber Que o Esperanto Está cada vez mais Na onda Tá bom pessoal E Depois iremos dar pra vocês Mais É Detalhe Não é isso Que nós temos a seguir Meu jovem Isaac Está no ar Esperanto A língua da fraternidade Tade 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 Rádio Rio de Janeiro No ar É super astral E bom É a rádio Que me faz companhia No meu dia a dia É sensacional Rádio Rio de Janeiro É um show Construindo um mundo melhor Levando alegria Pro seu coração No pique da emoção Estas são as manchetes do plantão esperantista de hoje Portal multilingue E divulga o esperanto Acerro de revista científica escrita em esperanto Disponível na internet Best seller de Chico Xavier agora em esperanto Dicionários técnicos em esperanto Ao alcance do público Um giro pelo movimento esperantista Site esperantista em evidência em todo o mundo Detalhes dentro de alguns minutos No plantão esperantista Está no ar Esperanto A língua da fraternidade O mundo do esperanto está ao seu alcance Na cooperativa cultural dos esperantistas A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis A mais movimentada agenda cultural A maior variedade de livros, CDs e DVDs Avenida 13 de Maio 47 sobre loja 208 No centro do Rio de Janeiro Telefone 2220 7486 Na internet www.kke.org.br Cooperativa cultural dos esperantistas Tradição de mais de meio século A serviço do esperanto Está no ar Esperanto A língua da fraternidade Apresentação Givanildo Costa Site esperantista em evidência em todo o mundo No oferecimento da cooperativa cultural dos esperantistas Plantão esperantista A Associação Universal de Esperanto O EA Encontrou um parceiro para a edição da revista Unesco Curieiro A direção do site El Popula Chiniyu vai custear todo o processo de redação, impressão e expedição do periódico com recursos fornecidos pelo governo chinês A UEA vai continuar responsável pela produção, em colaboração com a Unesco Outros patrocinadores podem aderir O próximo número já sairá com a chancela da nova parceria O arquivo completo da Ciência Revue, revista científica, está disponível na internet O material, publicado pela Associação Internacional Esperantista de Ciências, abrange o período entre 1949 e 2013 A digitalização do acervo deve-se ao trabalho de Melanie Maradam e do atual redator Johannes Müller A editora Lorenz lançou em Esperanto o livro Obreiros da Vida Eterna A obra foi editada pelo espírito André Luiz ao médium Chico Xavier em 1946 O título na língua internacional é Laboristo de la Eterna Vivo No texto, o autor trata do umbral e ensina como se dá a organização de missões espirituais Obreiros da Vida Eterna é a quarta obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz A edição é uma parceria da editora Lorenz com a Federação Espírita Brasileira Do mesmo autor também foram publicados em Esperanto as obras Nosso Lar e Os Mensageiros Dicionários técnicos em Esperanto ao alcance do público O site da Biblioteca Esperantista de Ciência e Tecnologia Apresenta ao público mais de 250 dicionários e vocabulários técnicos em Esperanto O material está disponível para leitura e download gratuitos São livros sobre os mais variados temas, de agricultura à zoologia Um dos títulos liberados é a Originala Esperanta Bildvortaro Do professor Sila Chaves A coleção faz parte do portal RETINFO Organizado pelo jornalista húngaro Zilvazi Laszlo O endereço www.eventoi.hu Um giro pelo movimento esperantista O livro Salúton Samideano, de autoria de Aloysio Sartorato, está à venda na livraria da Associação Universal de Esperanto O jornal O Sol Nascente publica mensalmente a coluna O Esperanto em Marcha A Legião da Boa Vontade divulga em Esperanto suas atividades por meio do portal www.bonavolo.com A editora mundial de Nova Iorque publicou o livro Perversai Relatoi Relações por Versos, do escritor inglês Victor Sadler Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto Uma das maiores entidades esperantistas do mundo Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais Telefone 0 operadora 6132261298 A Associação Universal de Esperanto está fazendo a divulgação do portal esperanto.net O ambiente virtual oferece aos internautas informações básicas sobre o idioma e o movimento esperantista Além do contato com associações nacionais e regionais Todo o conteúdo está disponível em 66 línguas e o site mostra automaticamente a do visitante Plantão Esperantista Está no ar Esperanto, a língua da fraternidade Apresentação, Givanildo Costa E esse, Bonantá, Gavidinho, que escuta a mim? Pois é, pois é, pois é Quero que você participe e diga Urgentemente Olha só, pessoal Olha aqui, eu vou perguntar para você A palavra amigo em Esperanto É amigo em português A primeira letra da palavra amigo Ela é uma vogal na A Ela é uma consoante Na Bo O B Ou será nascer uma frase Será que A, será que a B, será que a C Sei não, sei não, sei não, pessoal Valendo, hein Valendo um livro maravilhoso Esperanto como revelação Em sete línguas E também mini curso de Esperanto do professor Jair Salles Que maravilha Será que A, será que a B, será que a C Sei não, sei não, sei não É o que nós vamos dizer A seguir, meu jovem Pois é Nós estamos, naturalmente Fazendo aquelas atividades Que todos já conhecem, né E teremos Nesse próximo domingo, amanhã Embora Essa série de preocupações aqui É regular Todos nós Temos certeza De que Nada acontece ao acaso O tal vírus Ele acontece aqui Ele é regular Mas se Você não merecer É a lei de causa e efeito Nada Acontece Deus está no comando A terra não está A banca rota Existe alguém chamado Jesus Cristo Que coordena E se as pessoas Estão sofrendo aqui Ele é regular Precisavam passar por isso Quantos casos acontecem De acidentes De pessoas Naquele caso Do avião Que aconteceu recentemente Com aquele Time de futebol Lá dos lados Do sul Né E que Alguns Não desencarnaram E a Maria desencarnou Então muito cuidado Pessoal Para não ficar nesse estado De desespero De escândalo íntimo Eu fico preocupado Que há companheiros Que sabem que os ideais espíritas São verdadeiros São as leis naturais E muito cuidado Para não ficarmos por aí Fiz desesperados De tal maneira Que parece até que Não temos fé Parece até que Tudo aquilo que Jesus Cristo Veio e provou E saindo Para o espaço E mais tarde Vem a doutrina espírita Mostrando De que estamos Em meio A leis Que nada acontece Ao acaso Portanto Calma gente Devagar Pelo amor de Deus Portanto Vamos estar Vamos estar Mais atentos Para que passamos Da sequência Nesse trabalho No plano físico Tá bom? Pois é Por isso Nós vamos Fazer uma entrevista Com alguém Nós temos aqui A seguir Meu jovem Isaque Entrevista Eles vamos direto Para Cordovil É um bairro Da zona Leopoldina Do lado ali De Vigário Geral Parada de Do lado de Vigário Geral Não Do lado de Parada de Lucas Do lado Da Vila Arapenha E nós vamos Diretamente falar Com a nossa Queridíssima Amiga Rosália Rangel Rosália que é professora Que ensina esperanto Que é espírita E que Está toda hora Participando das Dividades mais diversas Ela que faz parte Do Tabernáculo Espírita Paulo Estevam Junto conosco E que também Ensina esperanto Maravilha hein Além de espírita É com quem Nós vamos falar Nesse instante Sobre o evento Que vai acontecer lá No Tabernáculo Espírita Paulo Estevam Bonantago Minha cara Rosália Minha jovem Rosália Que prazer Falar com você Você que faz parte Dessa atividade Dessas atividades Que seja O movimento espírita Que seja O movimento espírita E nós sabemos Que amanhã Teremos um evento Lá No Tabernáculo Que é Um evento Que sabemos Que não vai Tantos companheiros Um evento Já que o Já que o Esperanto Ainda Não está Muito Junto ao Movimento Espírita Mas está Os poucos Aumentando Teremos amanhã Lá no Tabernáculo Espírita Paulo Estevam O 12º Encontro Espírita Esperantista Do 17º Seu Que vai ser de 8 a 1 da tarde Com o nosso amigo Márcio Santos Minha jovem Rosália Como estão os preparativos Para essa atividade Como estão tudo De modo geral Estamos Esperando Os Simpatizantes Os Esperantistas Convidamos Todos Da PEN A Olaria Vigário Geral Que venham Nós vamos estar Lá na nossa Casa Aguardando Para o nosso Encontro A ilha do governador Também Que faz parte Do nosso grupo Também Alô Oi A ilha do governador Também Que faz parte Do nosso grupo Também Mas Rosália Esse é o 12º Encontro Espírita Esperantista Esse evento Ele visa Como a gente já sabe Mostrar muito No movimento Espírita A importância Do evangelho Do esperanto E do espiritismo Sem o esperanto Ser Matéria Especificamente Espírita Como está Esse desenvolvimento Dessa atividade O tema será O esperanto Da comunicação Mediúnica Espírita Como é que está Portanto Todo esse Desenvolvimento Desse trabalho Em que O esperanto Na comunicação Mediúnica Espírita Estamos começando Não é uma coisa Ainda Efetiva Mas Todo começo É assim mesmo Exige Perseverança Esse nosso Encontro Começou com a Nossa irmã Márcia Lá no André Luiz Márcia Braga Eles foram Os primeiros Exato Que começou Com a gente Estamos Continuando Mas Aguardamos Que os nossos Irmãos Também venham Uma outra Pergunta Que a gente queria Fazer Nós estamos Sorteando Um livro Que Tempo Tito Que você Conhece também Esperanto Como revelação E essa Nesse livro Ele fala Da importância Do Esperanto Não só no plano físico Como no plano espiritual O Francisco Lórez Ele fala Da importância Do De uma língua Auxiliar Também no plano Espiritual Haverá Portanto Nessa atividade Uma discussão Sobre o assunto Em português Em Esperanto Embora a palestra Você também Em português Com alguma coisa Em Esperanto Sempre Nesses nossos Encontros Nós nos Dividimos Né Um grupo Em Esperanto Outros Iniciantes Em português Para que Possamos Debater O assunto Exato Muito bom É sempre Muito importante É interessante E vamos tirar Um bom proveito Desse encontro Esse ano Esse ano Esse ano será Já 12 anos De encontro Espírito Esperantista Aí na região Esse ano Será no tabernáculo Lá na casa Que a gente faz Parte também Significa Significa Portanto Que esse trabalho Do Esperanto No movimento Espírita Ele está Tomando um Dimensionamento Em que Todos estão Observando Da sua importância Não Sim É muito importante Estamos É Aguardando Todos Para que No próximo Ano Uma outra Casa Espírita Né Possa Também É Oferecer O seu espaço Para que O encontro Continue O ano passado Foi no Maria Madalena Lá em Ramos Não é isso? Foi muito bom Foi muito bom Maravilhoso O trabalho Que eles fizeram Nós agradecemos Nossa Nossos irmãos Do Maria Madalena Que acolheu O nosso encontro Com muito carinho Com muito carinho Agora Minha jovem Rosália O TEP Ensina em Esperanto Tem curso Como é que estão As atividades por aí? Temos Temos O nosso curso De Esperanto Iniciou agora Início de março Né Tem o Começamos As 15 horas Com os iniciantes E depois Vai Tendo sequência Com o nível Intermediário Agora Recebendo As nossas Irmãs Do Clarence Né Que vieram Se juntar O nosso grupo Para estudar É um encontro Muito agradável Tem alguma coisa Tem alguma coisa Como criança A criança já está Começando A cantar Em Esperanto Sempre Antes De começar O encontro O Divanildo Vai lá Na evangelização E canta Com as crianças Eles gostam Muito Né E criança Tem uma alegria Imensa E eles vão Aprendendo Assim Com gotinhas Né Gotinhas De esperança A Rosália Era muito Modesta Ela também Canta Sabia pessoal Ela também Ensina Que ela não gosta De dizer Minha jovem Eu estou com o material Aqui na mão Com a postina Muito bonita Onde nós temos Ness Assuntos aqui Além das músicas Também Tem também O problema Linguístico No plano espiritual Os sinais Dos tempos Uma Uma Página Lá De Gênesis Da Ana Gênesis Né Tem também A nova era Também Isso em português Em esperanto Temos também Outras coisas Minha jovem Rosália Falando Dos médios Em português Em esperanto Está uma maravilha Isso é surpresa Para você Daqui a pouco Vou dar isso Para você Que eu vou estar Por aqui Daqui a pouco Por aí Ensinando esperanto Está bom Sim Sim Nós aguardamos Até As 15 horas Pois é Minha jovem Vai começar Hoje Tem curso De esperanto Exato Então Minha jovem Portanto Repete Por favor O evento Que vai acontecer Amanhã No TEP Amanhã O nosso encontro Esperanto Esperanto Na mediunidade Não faltem Vai ser um encontro Muito gostoso Às Oito e meia Já vamos Estar lá Com o nosso Cafézinho Bate-papo Nove horas Enquanto Iniciamos A reunião Iremos Até Dois Trinta Três Horas Vai ser Uma manhã Muito agradável Venham todos Porque gostarão Alguém falou assim Para mim Olha Vai Porque o cafezinho Do TEP É bom É isso mesmo? Cafezinho Com água Trudificada Bom Minha jovem Diz Devido Farto Bonito Né Carolina Diz Devido Fica Conheu Minha jovem E que prazer Falar com a nossa Queridíssima Rosália Arangel Ela que é professora Que ensina em Esperanto Que faz parte Desse grupo Conosco Nós temos aqui Meu jovem técnico Curiosidade Esperantista Esperanto Esperanto Alô amigos Aqui Fabiano Henrique Para mais uma audição De Curiosidades Esperantistas No dia 18 de janeiro De 1969 Desencarnava um dos maiores Personagens da história Do Esperanto No Brasil E no mundo Refiro-me a Ismael Gomes Braga Ismael Gomes Braga Nasceu em Ubar Na zona da mata Do estado de Minas Gerais No dia 14 de julho De 1891 Era filho de José Ferreira Braga E Arminda Gomes Braga Primogênito De uma família De agricultores Frequentou somente O primeiro ano Do ensino primário Deixou a escola Para trabalhar Na lavoura E assim auxiliar A família Posteriormente Passou a trabalhar Como ajudante No comércio Autodidata Ismael Gomes Braga Mostrou rara Inteligência E notável memória Apaixonando-se Pela literatura Estudou francês Latim Inglês Espanhol E hebraico Tinha também Tinha também Algum conhecimento De árabe Russo Holandês E grego Graças aos conhecimentos Adquiridos na língua inglesa Aprendeu contabilidade comercial Tendo feito posteriormente Um curso superior De inglês E taquigrafia Aos 16 anos Ainda em Ubar Incentivado pelo maestro João Ernesto Iniciou os estudos De Esperanto Em 1910 Tornou-se membro Da Liga Esperantista Brasileira Atual Liga Brasileira De Esperanto Com o número 13 Já no Rio de Janeiro Ismael Gomes Braga Ingressou nas fileiras Da Federação Espírita Brasileira Onde deu início Ao serviço De propaganda Do Esperanto Atividade que dirigiu Até a data de sua desencarnação Em 1937 João Pinto de Souza Convidou-o Para comandar o quadro Cinco minutos de Esperanto Na Hora Espiritualista Na Rádio Transmissora Do Rio de Janeiro Nascia aí O tríplice ideal Evangelho Espiritismo Esperanto Em julho de 1951 Atuou na criação Da Cooperativa Cultural Dos Esperantistas Ismael Gomes Braga Foi escritor fecundo Colaborando com diversas Revistas espíritas E esperantistas Do Brasil E do exterior Casou-se com a professora Maria Rola Braga Com quem teve Um único filho Lauro Zamenhof Rola Braga Vamos ouvir a voz De Ismael Gomes Braga Numa gravação feita Em 1º de janeiro De 1958 Quando o velho mestre Deseja a todos Um feliz ano novo Queridos familiares Queridos familiares Queridos familiares Este é por mim grande honoro Povi al parolivine En la unua De la Iaro En la tago De la Universala Fratez Por desejar De la Universala Fratez Que la Fratez Existe Viene En viei cour Que la nova Iaro Este por Ví Absolute Felicia Plena De Ciubona Plena De Joyo De Laboro O CD O CD Ismael Gomes Braga Pioneiro De Esperanto Em Brasilo Contendo duas palestras Do saudoso professor Está à venda Na cooperativa Cultural Dos esperantistas E por hoje é só Eu vou ficando Por aqui Prometendo voltar Na próxima semana Para mais uma Audição De curiosidades Esperantistas Desrevido Está no ar Esperanto A língua Da fraternidade Apresentação Givanildo Costa Pois é Pois é Nós estamos terminando Que pena Pois é Se você Naturalmente Não participou hoje Passive para semana que vem É Porque a semana Passada Participaram vários Dentre eles O meu queridismo Amigo de sempre Que é o João Constâncio O João Constâncio Que está mandando Uma mensagem Nesse momento Junto Com o meu queridíssimo Amigo Lá de Madureira Que é o Fernando Olha só o que ele mandou Para a gente Que o amor do Cristo Onisciente Se manifeste E se irradie Em nosso ser Hoje e sempre Que brilhe Em cada célula De nosso corpo Desenvolvendo Todo Dissolvendo Todo Ressentimento De compaixão Própria Todo ódio E todo egoísmo Que nossa consciência Esteja sempre impregnada Da vossa Divina presença Maravilha Meu jovem João Constâncio Ele E o nosso Que ele disse O Fernando Falou assim O cristão Sem condecoração Do sofrimento Ainda não passou Pelo campo Da batalha De batalha Portanto Semana que vem Passo para vocês Então participando Hoje O nosso querido William Que é lá Da Vila da Penha Dizendo que a letra A Rodrigo lá Do recreio Dizendo que a letra A Pedro Luiz Dizendo que a letra A O Arthur da Felizinha Dizendo que a letra A A Marta Dizendo que a letra A E a Odalê Dizendo que a letra A Eu vou mexer Para lá Vou mexer Para cá E saiu para William Tavares Da Vila da Penha Gostou? Grande William Gostou? Um presente Garota Você vai longe E não deixe de participar Amanhã No nosso Décimo segundo Enquanto o Espírito Espera em Tito Décimo setembro Gente Vamos com muita fé Não fique com medo Nós estamos para lá De protegido Deus ama a gente É meu jovem Nós estamos no plano De expiação de prova Para naturalmente Acertar Todo o processo Lá de trás Então vamos participar Isso Não fique com receio Fé E esperança Vamos em frente Pois é Se você disse Que a resposta correta A letra A Só podia ser A letra A Claro Amigo A É uma vocal Não é isso mesmo? Pois é Vamos embora Para o seu carragás Meu querido Aliás Antes de mandar No nosso carragás Dizer para você Que a cooperativa Vai ter Na quarta-feira que vem Uma assembleia Não deixe de estar pensando Cinco horas da tarde Vamos lá Diz e vindo Diz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Esperanto A língua da fraternidade Diz e vindo Diz e vindo Diz e vindo Diz e vindo Oh Diz e vindo E aí